Essa nova geração de consoles portáteis, conhecida como PCs portáteis, pode ser usada para gaming, mas também para trabalho e uso diário. Eu separei aqui algumas imagens do youtuber ETA Prime, mostrando a performance do Ayanel Air sendo utilizado como um computador. Mas antes da gente começar essa análise, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Lembrando que aqui na descrição tem o link original para o vídeo dele, se você tiver afim, vai lá e comenta no vídeo dele que chegou através do meu canal. Ele, para montar esse setup, pegou um tecladinho da própria marca Ayanel, muito bonitinho o teclado, mas você pode usar qualquer outro teclado. Pegou um mouse Bluetooth e um dock, que foi feito ali para o Steam Deck, mas você pode usar qualquer tipo de dock para fazer esse setup. E é claro, também, muito importante, pegou uma grande tela 4K para ligar o Ayanel Air dele. Eu sempre falo aqui nos vídeos, mas eu sou parceiro da marca Ayanel, eles já me enviaram um console e vai rolar um unboxing desse console aqui no canal. Mas até esse dia chegar, o que me resta é ficar babando aqui nessas imagens que os youtubers estão criando. Quando ele liga todo o aparelho no monitor, badabim badabá, já vira um computador de mesa. Muito bonito, eu gosto muito dos papéis de parede que ele seleciona. Esse teclado que ele tem, como é feito pela Ayanel, ele tem um botãozinho especial que já abre o controle de TDP e alguns ajustes que ele consegue fazer ali dentro. E uma vantagem de criar esse setup é que assim, a bateria do Ayanel Air é infinita, porque ele está ligado ali na tomada. O Ayanel Air, como ele é bem pequenininho, a bateria dele dura de 1 a 3 horas. E 3 horas seria você jogando jogos bem levinhos, 2D, que não vão consumir muito a bateria. Se você quer jogar um Cyberpunk, ele vai durar só 1 hora. Mas nesse caso, ligado na tomada, você pode jogar o dia inteiro sem nenhum tipo de preocupação. Logo no início, ele já mostra ali como que ele funciona, entrando no browser, ele acessa o site da Ayanel. E logo em seguida, acessa o YouTube, coloca a imagem em 4K e dá play. Ele não teve nenhum tipo de problema rodando essas imagens em 4K. É surreal como um consolezinho desse tamanho é capaz de reproduzir esse tipo de imagem. Mas não é pra isso que a gente está aqui, a gente quer ver a performance dele de gaming. Então a primeira coisa que ele testou foi o Forza Horizon 5. Ele colocou em Full HD com resolução baixa e estava ali rodando mais ou menos a 60fps. Então ele decidiu fazer uns ajustes. Ele mudou a resolução para 900p e deixou a resolução baixa. Agora ele está fixo em 71, 75fps. Eu, particularmente, preferia ali no Full HD porque, como você pode ver, os cabos de energia elétrica que estão aparecendo ali na imagem do jogo estão bem pixelados. Eu gostaria que pelo menos a gente conseguisse ver eles de forma inteira. Em seguida ele testou Marvel vs Capcom, está em Full HD, na resolução baixa e ele está ali fixo no 60fps. Num jogo de luta, é assim que você quer que o fps fique. Fixo no 60. Em seguida ele testou God of War. Está em 720p, na resolução baixa, mas ele está fixo no 30fps. Segundo ele, passa ali um pouquinho de 30, acho que chega até 40. Mas, como ele não chega a 60fps, onde deveria estar, ele decidiu travar ali a resolução no 30 para ficar fixo, pelo menos. Um outro teste que ele fez, inclusive um jogo que eu comprei ontem, no momento da gravação desse vídeo, ele está custando 99 reais na Steam. Ele colocou em 720p, na resolução baixa, e ele está rodando ali meio que de 40 a 50fps. As vezes chega a 60fps, mesmo assim está bastante bom, talvez seja um dos primeiros jogos que eu comece a jogar aí dentro do meu Iron Air. Ele também testou um pouquinho de Skyrim, cravadão nos 60fps, e ele está em Full HD, na resolução máxima. Não cai dos 60fps. E por último, Elden Ring, em 720p, na resolução baixa, está ali nos 38, 36, 40, o que também é bastante aceitável, dá para jogar bastante bem aí dentro. Nunca joguei Elden Ring, mas como é um jogo mais caro de se comprar, talvez eu deixe ele um pouquinho mais para frente, até eu comprar ele numa promoção. Se segura que ele está testando um jogo pesado demais. Eu acho que é um jogo da Peppa Pig, não sei exatamente de onde que é esse jogo. Mas ele pôs ali o joguinho mais leve de todos, só para a gente ver a performance, e ele está a 170fps. Eu sei o gráfico é um absurdo, muito, muito difícil qualquer PC rodar esse jogo aí. Mas ele colocou só de demonstração, para a gente ver ali, talvez o máximo de fps que a gente consegue chegar. Todos esses que eu mostrei agora são jogos de PC, mas ele também testou Playstation 3, com um jogo que é bem pesado para Playstation 3. Se chama Skate 3, ele está aí rodando a 60fps cravado. Segundo ele, em alguns momentos ele cai ali para 55, 57fps. E ele também disse que pode ser que aumentando o TDP, melhore aí essa performance para não sair dos 60. Mas ele já está usando um TDP bem alto, que já está esquentando bastante o aparelho. Como o aparelho é muito pequeno, ele acumula muito calor. E esse é o resumo dele mostrando o iAnelware substituindo um PC de mesa. Ou quem sabe também um laptop. Eu consigo enxergar aí um futuro próximo de pessoas chegando na faculdade ou na escola, com um PC portátil desse e usando ele para fazer trabalho. Se você de repente levar um tablet e ele, ou uma tela externa e ele, um tecladinho pequenininho e um mouse, você já consegue fazer bastante coisa ali dentro. E esse, meus amigos, é o novo formato dos computadores a partir de agora. Assim que eu vi ele fazendo isso, eu achei, putz, eu acho que o iAnel é mais potente que os meus computadores. Eu vou substituir todos eles pelo iAnel. Mas depois eu fui pesquisar, eu nem sabia. Meu MacBook usa um Intel i7, que ainda é mais potente. Então ainda não está na hora de substituir o meu setup por um console portátil. Mas, esse dia vai chegar. Aqui embaixo na descrição tem um link, que se você clicar nele, você vai direto para o projeto do Indiegogo para comprar um iAnel Air. Ele é um link customizado, que está sendo rastreado pela marca iAnel, para ver o interesse dos brasileiros na marca deles. Atualmente, eles só enviam para o Brasil via DHL. O que tem sua vantagem, chega muito rápido, em menos de uma semana. Mas, também tem uma desvantagem. A taxa é garantida, você com certeza vai ser taxado. E, infelizmente, na DHL a taxa é muito alta. Coisa de 100% do valor do produto. Quer dizer que, para comprar um console, você paga duas vezes. Um para você, e um para o bolso do governo brasileiro. Eu já estou negociando com eles, para encontrar novas formas de envio aqui para o Brasil. Porque o interesse parece ser bastante grande. Sempre que eu posto aqui um vídeo sobre ele, muita gente curte. E eles já me responderam que estão estudando a forma de envio 4PX. Que é a mesma forma de envio usada pela Retroid. E, no caso da Retroid, custa 15 dólares para o Brasil. E, na maioria dos casos, chega direto na sua casa, sem nenhum tipo de taxa. Então, se você quer ficar por dentro das novidades do Ayanel e de outros consoles portáteis, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. E me conta aqui embaixo suas percepções sobre consoles portáteis se tornando PCs de mesa, que podem substituir os notebooks ou os desktops. Estou curioso para saber, me conta aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto, no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.